O SESI continua naquela pegada mesmo, parece que não parou o time ou ainda precisa se acertar um pouquinho mais, hein Kili? É isso aí, o SESI Franca Basquetebol venceu ontem e o time ainda está em início de temporada. Como disse o nosso comentarista e técnico Carlão, o Franca ainda está na sua pré-temporada, digamos assim, e o time aos poucos é ganhando ritmo dentro das primeiras partidas do Campeonato Paulista de Basquetebol desse ano de 2022. Mas ontem, mesmo começando muito mal a partida, digamos com muitos erros, uma dificuldade nos arremessos, a equipe do SESI Franca conseguiu se estabelecer e venceu com 15 pontos de diferença a equipe do Rio Claro jogando fora de casa ontem no ginásio Felipe Caram. Bom, destaque da partida foi o pivô Wesley Sina do Rio Claro com 16 pontos. No lado do nosso, Franca, teve Lucas Dias e Jorginho que conquistaram um duplo-duplo espelhado com 15 pontos e 11 rebotes para cada. Isso é muito bom. Na sexta-feira, Franca volta a jogar, ou seja, amanhã tem mais um grande jogo contra a equipe do Araraquara no ginásio do SESI de Araraquara a partidas 18 horas e 30 minutos. E o Rio Claro vai enfrentar o Bauru lá no Panela de Pressão, na cidade de Bauru, às 8h30 da noite. Vale lembrar que o jogo de amanhã é transmitido ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. E agora a gente ouve os comentários do grande técnico Carlão, comentarista aqui do JR23 e da TV Franca, nas suas transmissões, ao lado do Marcos Rogério, nosso narrador esportivo, que fizeram a transmissão ontem dessa grande partida. Vamos acompanhá-los. Franca venceu 15 pontos depois de ter um início de partida um pouco, diríamos, de certa forma, até com o Turbano. No último quarto, 25 a 19. Na verdade, Franca fez um jogo fantástico no terceiro quarto. Podemos dizer que Franca jogou 10 minutos e foi o suficiente para bater a equipe de Rio Claro. Me espanta, às vezes, quando eu vejo os números. Franca arremessou 38 bolas dos 3 pontos e 32 dos 2. E Rio Claro, 33 e 33, parece. Sem contar a última bola. Então, muita gente acha um exagero. Hoje o basquete está sendo jogado assim em quase todos os lugares do mundo. O que eu questiono é, a escolha foi a melhor? Era aquele momento de arremessar? Pode arremessar 40 bolas, não é esse o problema. Mas eu acho que muitas escolhas são infelizes. Maravilha! Carlão, sexta-feira, 6 da noite, abertura, 6 e meia, jogo, agora na Quaressez e vamos estar aqui. É isso aí. Sexta-feira estamos juntos novamente e um abraço a todos. Espero que tenham gostado da transmissão e dos comentários. Maravilha, um grande abraço a você que esteve junto conosco, junto com a GCS e TV Paulistão 2022 e junto com a TV Franca, Canal 23 NET. É isso aí, sexta-feira a gente está de volta amanhã, a partir das 6 e meia, aqui no JR... Não tem o JR23, teremos a transmissão, a partir das 6 horas. 6 horas começa a transmissão pré-jogo para essa grande partida. Sexta-feira jogando e agora é contra o time da casa. Pois é, amanhã vou fazer o seguinte, vou ficar numa boa, sentadão lá no sofá, acompanhando e vibrando as emoções do basquetebol. Amanhã a gente não tem o JR23, vou ficar tranquilo na torcida pelo SESI Franca Basquetebol e acompanhando a belíssima transmissão de Marcos Rogério, Celso Kinder e Carlão, professor Carlão, mestre Carlão, na verdade, que sempre está aqui fazendo comentários de primeira linha para você que nos acompanha na transmissão. Então amanhã não tem o JR23, mas tem ao vivo mais uma partida do basquetebol.